Ô Luiz, em cima do assunto atriz, eu li uma reportagem que você teve uma crise de choro muito grande atuando e tal, porque você lembrou de uma coisa trágica e tal que aconteceu. Isso é uma técnica que você usa pra atuar? Ou aconteceu e nem você sabe o porquê isso aconteceu? Não, eu usei. É assim, eu tinha problemas com arma, eu tinha muito medo de arma, porque meu pai havia morrido assassinado, e eu tinha muito medo de arma, e essa cena eu matava um cara que estuprava a minha irmã. Então, e eu dizia, como é que eu vou pegar essa arma, ter esse ódio dessa pessoa pra matar? Aí eu falo, poxa vida, quando eu era criança, aquele cara matou meu pai. Aí eu fui me imbuindo daquela coisa, meu, e fui lá, matei. Recebe essa emoção. E não dá uma culpa a isso, não? Eu? Acabo pensando, não, não, eu digo você lembrado uma coisa que você passou. Não, não, eu acho que até dá uma exorcizada, tanto é que eu fiquei chorando, chorando, sabe? Eu dei uma exorcizada, o diretor falou, não, Lu, pode parar. Eu falei, não, deixa eu acabar aqui, né, minha... Pra mim foi um momento muito difícil, eu passei muitos anos pra aceitar a morte do meu pai. Então eu acho que naquele momento eu dei uma bela de uma exorcizada, sabe? Foi bem legal. Mas você acha que não existe? Não é uma coisa legal de ficar se usando sempre. Porque você pode cutucar feridas, entendeu? Não é bom ficar visitando sempre. Mas é uma técnica. Mas isso não existe? Porque os caras falam, Alba, que é da linhagem geek, eles sabem muito desse conteúdo. Os caras que interpretam, por exemplo, o Coringa, falam que os caras enlouqueceram. Os caras chamam de uma técnica, porque às vezes esse... Eu vou te falar uma coisa. Não leva o personagem. Tem alguns... Então, eu tenho alguns colegas que eu conheço que eles... Tanto no teatro como na televisão, eles saem com o personagem. E... Pega a personalidade? Isso, eles levam pra casa. Aí é cara fraco, né? Aí é cara fraco. Olha, eu não sei. O cara fica, sei lá, o vilão, dá tapa na cara. Ele fica nervoso. Fica? É, e sai. Eu entrei uma época pra fazer uma peça de teatro. E quando eu entrei, eu falei, nossa, a anterior... Cuidado que a anterior, ela pegou o personagem. Eu falei, não, meu amor, o personagem, quando eu tiro a roupa, ele fica ali. Junto com a roupinha. E eu vou pra casa feliz e serelepe da vida. Lógico. Pelo amor de Deus. Já não basta viver a minha vida, ainda tem que viver a da outra. Já para. Aqui é outro patamar de atuação. Agora, esse negócio aí, eu não acredito também nesse negócio dos seguidores. O Justus tava aqui ontem e a gente tava falando sobre isso e tal. Você pega lá, a mina lá. A mina ganhou a mina. A mina ganhou o Big Brother. Aí falou, não, eu sou cantora. Puta, a cantora é de última categoria. Você tá brincando. É a pior. Você já viu ela cantando? Não deu certo. Não deu certo. Canta bem, mas não deu certo. Não. Canta bem ou não canta? Você tem embaixada. Canta bem, não. A mina ganhou. Ah, eu acho que eu sei quem é. A mina ganhou. A mina. A mina foi no Big Brother, cantou, o cara falou, não, é cantora. É cantora de nada. Tanto é que não deu certo. Como não? Tava bombado. Nossa, tava meiajando. Tava bombado. Você tem um CD? Tenho. Tem nada mentiroso. Quando o cara... Canta uma música. Você não tem medo do meu, Silvio. Essa é a minha tela. Essa é a outra. Essa é a outra. Não adianta forçar. Não adianta forçar. É que nem a outra colocou na novela pra fazer. Sim. A Grazi. A Grazi. A Grazi. Sabe o que acaba acontecendo? Você expõe uma pessoa que não tá preparada pra aquele tipo de papel. Mas a Grazi deu certo. A Grazi deu certo. Mas é uma, porra. Foi uma. A Grazi foi uma. Mas ela estudou pra caramba. Jão Willis. Toda regra tem exceção. O meu diretor. Jão Willis deu certo também. Meu diretor, Newton Traveco. Pô, você vê? Deu certo. Tem o diretor? Olha que loucura. Newton Traveco. Newton Traveco. Newton Traveco. Na época ele tinha 1,90. Ele chegava, ele segurava no seu braço e falava assim, ó. Querido. Querido. Se não dá, não força. E saía de cena. Aí você falava, vou desistir. E chorava no banheiro. Se não dá, não força. Se não dá, não força. Ó que lindo. Olha aí. Ó. Grande Newton. Um abração pra você. Faz tempo que a gente não vê o Newton.